Hoje Maria Itália tá com a gente e tem tanta gente querendo fazer perguntas. Tudo bem, Mela? Como vocês estão? Tudo bem, você? Vou bem. A tia depois quer fazer pergunta, mas antes vamos poupô. Tia, vamos ver a primeira de hoje? Henrique nasceu dia 11 de agosto de 87. Estou com uma pessoa com quem pretendo casar. Ela é 7 anos mais nova e estou sendo o primeiro namorado da vida dela. Tenho dois filhos e por conta disso, tanto a minha família como a Bela não estão felizes por estarmos juntos. Temos um sentimento muito forte, afinidade e muitos planos para o futuro. Será que vamos continuar juntos e dar certo? Vamos ver? Vamos lá, vamos ver. Henrique? Olha Henrique, tá no seu caminho, dá certo sim, é a carta do caminho. E você pode ver que é a escadaria de forma crescente. Então tá no caminho, vai dar certo, tem aí muitos anos pela frente, vocês dois juntos. Mas sempre tenha consciência de uma coisa, você tem mais experiência que ela, né? Então na hora talvez das discussões, tudo tem uma compreensão maior. Tem que ter, né? Tem que ter. Amadurecimento é outro, né? É, isso foi um conselho, não é? Que deu a gente. Cate, sua experiência de vida que conta. Isso foi experiência de vida. Ainda com dois filhos e tudo, né? Verdade. Então ele vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? É, é verdade. Vamos ver mais uma. Camila, nasceu dia 10 de maio de 88, estou desempregada desde 2014 e só consegui bicos até agora. Queria saber se vou conseguir mudar minha vida no que vem, pois já estou sem esperanças. Camila? Camila, não perca a esperança não, nesse próximo ano vai ser promissor pra você. É a cara velha em movimento. Isso quer dizer, você está próximo já de arrumar um emprego, só que não é que ela vai entrar no emprego e sair, não. Ela vai ficar durante muito tempo. Então não fica desanimada, não. Eu sei que é fácil dizer, mas dois anos empregada, né? Já é um tempo bom. Mas tenha fé que está bem próximo agora. Tá. Boa sorte pra você, viu Camila? Já volto, tem muita pergunta. Agora, pode deixar o Matei, eu arrumo. Itália, vamos ver a próxima. Quem será? É, eu ouvi os apliques. Ah, você fez, é verdade, que lindo. Que legal, ficou tão natural, né? É o cabelo do meu filho, Katia. É do seu filho? É. Não acredito. Quando ele entrou na faculdade, ele falou, enquanto eu não me formar, eu vou ficar sem cortar o cabelo. Sem cortar. Tá. Né? E ficou. Então imagina, cabelo de ouro. E aí depois ele cortou? Aí ele cortou e tá aí, o aplique. E você fez o aplique. Olha que máximo, gostei da ideia. A Tereza nasceu dia 30 de julho de 56. Dei entrada na revisão da minha pensão. Gostaria de saber se vou conseguir. Será que a Tereza consegue? Tereza, olha, te dá um pouco de chateação, contrariedade, mas vamos puxar mais uma, Katia? Só pra... Se essa contrariedade é o que ela está sentindo... Olha lá. Não, você vai conseguir, tá? Vai, né? Já te deu muita contrariedade. Fica calma, você tá passando por um momento não tão fácil na tua vida, mas tá aí pra sair. Ela vai conseguir. Vai conseguir, que bom. Boa sorte pra você. Vamos ver mais uma. Jaceline. Nasceu dia 12 de agosto de 71. Estou me separando e queria saber se estou fazendo certo. Se algum dia serei feliz no amor. Jaceline. Vai sim. Você tá indo pro caminho certo, você precisa dessa transformação na sua vida. É a carta da transformação e da mudança. Então tá gritando isso nela, né? E vai dar muito certo, porque ela vai ter coragem e ela vai fazer as coisas por inteiro, né, Katia? É muito ruim você estar vivendo uma situação que já não... Ah, não. Você não tá feliz, né? Que você não tá feliz, já não permite mais a... Então, vai em frente. Você tá no caminho certo. Boa sorte pra você, viu, Jaceline? Vamos ver mais uma. Gilberto nasceu dia 20 de maio de 62. Este ano fali minha empresa e venho passando por muitas dificuldades financeiras. Estou perdendo tudo o que conquistei. Gostaria de saber quando isso irá mudar e o que preciso fazer, pois estou perdido. Gilberto... 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 Bom, Gilberto, aqui mostra a figura de uma mulher, a sua vida começou a se transformar, tudo... Aqui mostra a figura da mulher. Então eu não vou mentir, eu vou falar dentro do que eu percebo. Tudo começou através de uma mulher, alguma coisa em relação a ela. Vamos puxar uma carta? E aqui me mostra o porquê que você está perdendo tudo. Tenha um pouco mais de paciência, você vai conseguir encontrar caminhos, mas busque ajuda pra desvencilhar o que começou aí a te trazer o maior transtorno, que é a figura de uma mulher. Tem vários, pode ser várias coisas, Catia. Difícil saber direto. É difícil saber. Ele deve saber, né? Exato, ele vai saber mais até do que eu. É, a gente pode não entender muita coisa, mas a pessoa sempre entende. Então vá em busca pra poder se desvencilhar disso, pra com que a sua vida volte novamente pro rumo. Boa sorte, viu Gilberto? Ó, pode dar uma dica pessoal mesmo? Não usa essa frase, estou perdido, não. É. Porque quando a gente afirma alguma coisa, a gente aceita aquilo como sendo verdade. Verdade, Catia. Não é? Só fala o positivo. Fala o positivo. E se ele está perdido, é um bom sinal também, porque ele está em busca de se encontrar e ser feliz. É verdade. Infeliz aquele que acha que não precisa aprender mais nada, que está tudo certo. E é o suficiente. Exato. Que pena, porque essa pessoa vai sofrer. Agora quem está em busca quer evoluir. Quer evoluir. Boa sorte pra você, Gilberto. Encerrando a Silvana, nasceu dia 16 de junho de 83. Nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. Sinto que algo atrapalha a nossa relação. O que pode ser? Vamos resolver isso algum dia? Vamos ver a Silvana. Vamos ver a Silvana. Silvana, pode ser realmente uma falta de comunicação, mas existe muito amor entre vocês. É também o cachorro, é a lealdade e a fidelidade. Falta um pouquinho isso em vocês. A amizade, a cumplicidade. Não está no âmbito espiritual. Não é falar assim, olha, vá procurar ajuda espiritual. É realmente vocês sentarem, uma abrir o coração pra outra. Talvez ela tenha até muito a dizer a você. É verdade. Para, senta com ela, fala, quero falar com você. Eu te amo, preciso conversar com você. E alguém vai ter que se abrir, né? Primeiro passo, sempre um vai ter que dar. Exato. E que seja ela, como filha. Já que está consciente desse jeito. Exato. Está bem consciente. E da forma que ela está, ela vai querer ouvir também, né? É. Um beijo pra você. Vem, tia! Você quer perguntar aquele negócio, não quer? Ai, caramba. Então pergunta uma Maria Itália. Senta aqui. Obrigada, bem. Obrigada. Oi, Mari Itália. Olá. Se você quiser perguntar. Oi. É. Você sabe o que eu queria perguntar? Você soube que aconteceu, né? Que o Pepito... Aconteceu, não. O Pepito, ele tem um sonho, né? Eu me envolvi no sonho dele. Enfim, nós vamos saltar de paraquedas. Na terça-feira agora. E eu queria saber, Mari... Vamos ver se vai... Não, não, não. Não, não é isso. Ela vem afirmando essa coisa. Não, pelo amor de Deus, se eu devo ou não. É, vamos usar essa palavra. Se eu devo ir, né? Se eu devo adiar, de repente, para o outro ano. Não, se você deve ir ou não, para de enrolar. Então, que é a carta. Vai, tira lá. Ai, carta. Você está mais cabeluda. É, eu apliquei o que ela falou. Ai, que graça. Ai, pelo amor de Deus. O que quer dizer isso? Não, a montanha vai ter o seu caramba. O que é aquilo? O que é só cinza e o chão? Pode ficar tranquila. A montanha não é uma carta negativa. Dentro da forma que foi perguntada. Tem certeza? Mostra a segurança. Não mostra uma coisa ruim, não. É, que bom. É, porque se desse uma carta negativa... Que isso, cara, que foi esse? É, alguém caindo. Quem está subindo? Ai, eu estou... Ai, que barato, adorei. E posso ir, taca? Vai, vai. Agora vai estar bem seguro. Agora vamos ver. Eu pergunto se você pode ir. Se você pode ir. Eu posso ir, o céu permite que eu vá. O que é isso, Marieta? Olha, eu que não sou a Marietária, já saquei. O que é, B? É uma... É assim. Vai ter muita segurança tudo, mas não é favorável para você nesse momento. É a carta da cobra, a carta da Libra. Ainda bem que eu falei para você perguntar para a Marietária. É uma carta negativa. É, né? É. O que você me disse no começo do programa quando eu te perguntei? Tia, você tem certeza... Olha, eu também vou te falar que eu vou puxar a cadeira do lado da Marietária. Você cai, né? Nossa. Eu perguntei, no dia que foi feito o balão aqui, eu falei assim, tia, você tem certeza que eu ganhei? Ela está sempre me perguntando. Você não ganhei de balão? Ela falou, não, eu quero pular, você não tem certeza. Ela está sempre me dando a deixa que fala, né, Carla? Aí hoje ela falou assim, eu vou perguntar para o Marietária. Eu falei, mas vejo, se ela sacar essa negativa, que você não deve pular, você vai pular? Falei, não. Falei que, não. Olha, porque eu não vou mentir para você. Vai ter segurança a tudo. Mas não é favorável a você. Não é favorável. Eu acho que pela idade, talvez, né? Pela idade, pela insegurança, né? Não é bom. Pelo medo. Pelo medo. Pelo medo. E que isso não é, gente, negativo. A gente tem que saber. O medo é o que faz a gente não atravessar a barreira e fazer muita bobagem, né? Olha, é a carta. É uma carta totalmente negativa. Totalmente, né? Que coisa. Não é que ela é assim, um chicote. Um chicote é assim. Ah, você vai ter contrariedade, você está contrariada. Ponto. Tá. Não tem... Agora, a cobra já não. A cobra é assim, é totalmente negativa. Olha aí. Não tem o talvez. É negativo. É para no ir, né? Você decide. Eu não vou, carta. Não vai? Eu não vou. Então você é que sabe. Tá certo. É. Eu não tenho esses problemas de me amarelar, porque eu falo, eu amarelo mesmo. Aí tu... Aí tu amarela mesmo. Tem o problema de falar, ah, eu amarelei mesmo, tô com medo, não vou, não quero, não faço. É, ele... A tia perguntou e eu não vou mentir. Tá certo, eu não menti. Pensa bem e aí você... É, vou pensar, né? É só você que pode decidir. Agora, o mesmo vale para você, vale para todo mundo. O livre-arbítrio. É claro que a gente, através do tarô e outras formas, a gente tem um auxílio, mas a decisão cabe só a gente. É verdade. Então, quer conhecer um pouco mais do trabalho da Maria Itália? Tem o site spabenestar.com, Facebook, Spa Bem Estar Terapia Alternativa e os telefones, 0 operadora 11 3729 1855, 3729 1855 e 3729 1846. 3, 7, 2, 9, 1846. Tem tarô, tem reiki, né? Nossa, tem. E vamos ter até mesmo um dia muito especial lá, que depois eu vou falar mais para frente. São duas coisas muito especiales, bem especiales. Ah, e você falou que tem aquele curso para energizar a vida, para começar 2017 bem, né? Exatamente, vamos ter tanto o curso como estamos tendo a terapia. As pessoas estão em busca de se limpar, deixar para esse ano todas as frustrações que se assim elas tiveram. Para começar um novo ano, limpo. Deixar o passado no passado, né? Deixar o passado no passado. Porque tem pessoas que esse ano, Kátia, passou por vários problemas e ela está tão enraizado na mente dela que ela precisa de alguma coisa para ajudar. Para limpar, né? Para que ela se limpe. É. Então aproveita e você vai saber um pouco mais desse atendimento e outros.